Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Hoje eu vim com mais um vídeo de troca, só que a troca da Julinha, né? Tô aqui abrindo a malinha dela, as coisinhas dela, pra ver o que nós vamos colocar nessa princesa hoje, aqui a malinha, as coisinhas dela aqui. Vou fazer uma troquinha nessa pequena, nessa princesinha, né? A breta mala também, o que que tem aqui? Ah, uma linha de laços de cabelo, aqui ó, pra gente escolher o que que ela vai pôr no cabelinho, tá bom? Mas antes de eu continuar, eu quero falar pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, né? E ativar o sininho das notificações, quem ainda não conhece, não é inscrito aqui no canal. Espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos, tá bom? E ela tá deitadinha aqui, ó, nesse saco, que é da saída de maternidade, né? Não foi dela, foi da, de uma das, da, foi da bebê cara da minha filha, né? Mas como a Giovana não tem mais a bebê, ficou pra mim, então eu uso aqui nas minhas princesas. Mas eu vou fazer uma troquinha dela, vou tirar esse lacinho do cabelo, né? E a Júlia tava com saudade de vocês, eu tava com saudade de gravar com a Júlia aqui, né? É que com o crescimento do canal, o tempo também, tô fazendo as minhas encomendas, então eu não tenho tanto tempo pra gravar assim, com os bebês, tem que ser vídeos variados, e tem bastante bebê, né, gente? Então a gente tem que estar intercalando, mas eu gosto muito de gravar com os meus bebês reborns, né? Gosto muito de gravar pra vocês, é um carinho muito grande que eu sinto, e eu amo as minhas bebês, né? E essa Júlia aqui é muito linda, olha gente, que princesinha, eu amo a Júlia. Né, filha? Manda beijo pra sua madrinha. Beijo tinda pra você, tinda. É, a madrinha dela é a Jú, bebês da Jú. Um beijo com a Madre Linda. Sei que você ama ver a Julinha aqui no canal, né? Tanto nas fotinhos também. O que a gente vai pôr hoje? Ela está... Eu coloquei uma blusa em mim, porque o tempo tá um pouquinho mudado hoje, segunda-feira não tem sol, né? Esse vídeo vai hoje ainda pro canal. E tá sem sol. Foi um sábado quente, um domingo quente, né? Mais ainda. Mas hoje tá sem sol, então eu vou fazer uma troquinha nela, tirar esse conjuntinho aqui de lãzinha, né? Que eu uso nas bebês, eu coloquei na Julinha dessa vez. E eu vou trocar a minha princesinha aqui pra vocês verem, né? Essa fofura linda aqui da mamãe. Só que eu vou tirar essa blusinha, que faz tempo que ela tá com essa blusinha. Agora eu vou tirar e vou colocar um bórezinho nela. Nessa princesinha que a mamãe ama. Vou pôr chupetinha, né? Vou escolher o chupetinho, o laço de cabelo. Tudo combinando... Opa! Tudo combinando pra essa princesa linda. Olha, gente, que fofura! Pra quem não conhece e não sabe, essa aqui, a Julinha, é uma bebê que veio com outro corpo, né? Uma boneca muito bonita, que eu gosto. Ela não é reborneada, né? Mas é uma boneca que eu gosto muito. E aí eu troquei, ela veio com um corpinho. Aquele corpinho de tecido de boneca eu troquei por um corpinho, assim, de bebê reborne. Pra quê? Pra ficar mais articulado, ficar melhor, né? Porque o corpinho que ela veio, não é um corpinho, é um corpinho de boneca. O corpinho de boneca não tem articulação, não tem movimento, né? E aqui eu pus um corpinho articulado pra ela, tanto pra trocar, pra conseguir cuidar dela, fica melhor. Pra vestir, fica até mais bonito. Então, o que eu vou colocar nela? Esse bórezinho. Que tem esse ursinho fofinho aqui, gente. Olha que gracinha, né? E resolvi pôr esse macacão da Hello Kitty hoje. Hoje ela vai estar de Hello Kitty. Olha que fofura. Agora eu vou tirar aqui, pôr a minha nela. Né? Vamos ver o que eu vou pôr. Ela tava com essa daqui, né? Mas eu vou trocar também, decidi trocar. Acho que eu vou pôr uma lilazinha pra combinar aqui um pouquinho com o bórezinho dela. Fica até mais bonitinho. Lembrando que eu amo bebê reborne e amo boneca. Se eu gostar de uma bebê reborne, eu vou e compro. Se eu gostar de uma boneca também. Pronto. E conversando um pouco com vocês aqui. Olha, tá saindo sol, graças a Deus. Eu tô fazendo essa troquinha na minha sala. Ela está deitada nessa almofadinha gato aqui que eu fiz. Tá? Lembrando que eu aceito encomenda. Gente, essa almofada gato aqui é pra mamãe, né? Essa é minha. E tem a almofada gato dos bebês, que é um pouco menor. Você que quer encomendar uma almofada dessa pra você e pra sua bebê reborne, ou pra você e pra sua bebê de verdade, né? Sua bebezinha, sua sobrinha, sua netinha. Se quer encomendar pra dar o presente pra mãe e pro bebê, você pode encomendar a maior e a menorzinha. Tá bom? Pode usar no sofá, pode usar na sala. Eu uso no carro pra viajar. Ela é bem confortável, é bem gostoso. Gente, perdoem a minha voz, né? Eu estou... Eu tenho, né? Rinite. Então, quando ataca assim, eu viro o tempo, muda. Minha nariz capuxando. Eu tenho rinite e sinusite, infelizmente. Mas tomo os cuidados, né? Tomo remédio. Mas pela minha fé em Jesus, eu já estou curada. Então, a fé... Tudo é possível aquele que crê, né? E quando você tem Jesus, você caminha com Jesus. A sua fé é muito maior. Você deixa ele te guiar. Muitos sonhos se realizam. Muitas coisas boas acontecem no teu caminhar, na tua vida, né? Gente, eu vou deixar ela estar com essa calcinha bunda rica aqui. Aí eu vou tirar o papo por cima da fralda. Tá por cima da fraldinha dela, né? Não vou trocar a fraldinha, porque a fraldinha eu troquei há pouco tempo. E como ela é uma boneca, eu troco só quando fica velha ou quando enjoo, né? E ela tá com uma fraldinha da Pampers. Eu gosto muito da fralda da Pampers. Eu acho que eu vou deixar ela sem fraldinha agora. Colocando esse bórezinho. E eu quero falar, né? Que graças a Deus eu quero agradecer também. Chegamos a 11 mil inscritos, graças a Deus. Primeiramente, que sem ele eu não sou nada. É ele que me guia, que me permitiu estar aqui. E agradeço, segundo a vocês, né? Que gostam do meu canal, gostam dos meus bebês, dos vídeos que eu posto, né? Tanto dos outros vídeos também. E agradeço a amizade, o carinho de vocês aqui que se inscrevem, que visitam. E lembrando que eu respondo todos os comentários, gente. Eu não deixo nenhum comentário sem resposta, tá? Todo mundo que escreve pra mim. Ou aqui, né? Que os vídeos que são... Tem gente que ainda não sabe, mas os vídeos que são... Ué, cadê o tal? Não sei onde eu coloquei. Os vídeos que são com bonecas, assim, o YouTube não permite você comentar. Ele tira o comentário, né? Então, você só pode comentar lá no Insta. Você pode comentar, falar da bebezinha lá no Insta dos bebês. Que o... Eu vou passar aqui agora pra vocês, mas tem na descrição do vídeo, tá bom? O Insta dos meus bebês Rebornes. Onde você pode encontrar bastante fotinho deles. Lembrando que tudo chega lá primeiro antes aqui do canal, tá? Rebornes, underline, Célia Fussi. Tá? Ai, olha que fofura esse cabelinho. Eu gostei dessa bebê aqui, dessa boneca, por quê? Porque ele tem um cabelinho e eu posso fazer umas coisinhas diferentes que eu não faço com os meus bebês Rebornes, né? Eu amo ela do mesmo jeito, é minha bebê linda do mesmo jeito. Eu só tô na dúvida se eu ponho... Não, não vou pôr essa calcinha, não. Deixar ela sem essa calcinha. Não quero mais usar. Vamos abrir esse macacão. Ele abre lateralmente, né? A abertura dele é lateral. Vamos colocar ele assim. Gente, é muito bom você ser feliz. É muito bom você não deixar... Né? Eu vou entrar em outro assunto agora. É muito bom você poder, né? Gravar. Você tem uma boneca que você gosta. Você não reborne ela ou não. Uma boneca que você gosta e você tem vontade de gravar, tirar foto, fazer um canal ou postar no Instagram. É muito bom você não deixar que comentários bobos, comentários que te chateiem, atrapalhem isso, né? Porque você vai encontrar. Você que é adulta, não criança. Criança não. Mas você que é adulta, que resolve colecionar uma boneca, né? Muitas vezes você é chamada de doida. Os outros falam que você não tem juízo, não tem o que fazer. Mas ter um bebê reborn ou uma boneca que você gosta, cuidar dela, gravar com ela. Ou simplesmente só postar foto, não gravar. É uma decisão sua. É uma opinião sua que ninguém pode mudar. É um gosto seu. Se você gosta, você tá feliz com isso, você não tá fazendo nada demais. Entendeu? Pelo contrário, você é uma pessoa realizada, uma pessoa que é feliz, que é capaz. Você não tá suprindo nenhuma falta. Porque ter uma boneca não é pra suprir falta. E sim pra te deixar feliz, né? As pessoas acham que ter uma boneca é suprir falta de alguma coisa. Não é, não, gente. Não é dessa maneira. É uma coisa que eu gosto. Eu mesma gosto, amo e pronto, acabou. E não importa o que os outros pensam, não. Quem quiser me chamar de doida, ainda completa a frase. Doida? Sou doida por boneca. Ah, você é louca. Louca por boneca. Sabe? Dou risada. O fato de alguém falar, né? Se eu gosto ou não, graças a Deus, não tem ninguém mais que fala. Mas já ouvi piadinha, já ouvi quando eu ia pra Encontro Reborn. Então, o fato da pessoa falar. Ah, isso, aí, aquilo. Gente, só faz cócega em mim. Porque não incomoda. O fato de alguém achar alguma coisa sobre mim, sobre a minha vida, não vai mudar o que eu penso ou o que eu quero. Então, né? Isso não me importa. Bom, o que eu vou fazer agora, enquanto eu tava conversando com vocês? Por isso que eu falo, não desista do seu sonho, não desista da sua vontade de ter uma boneca, um bebê. Se você quer, vai em frente, seja feliz. Isso é o que importa, né? Vou pegar, colocar uma fraldinha aqui pra dar mamar pra ela, né? Eu tenho vários desses paninhos aqui, gente. Eu tô com a chama, com a malinha de meias e sapatinhos. E tô com a malinha de tiara. Eu tenho vários desses paninhos aqui. Uma vez eu comprei, mas eu mal uso. Ó, são todos bordadinhos. Ah, não. Só dois. Só uma bordadinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Liso. Liso, né? E esse aqui veio bordadinho, ó. Mas eu vou usar o rosinha nela. Pra dar mamadeirinha pra ela, tá? Tomar tetê, filha. Pra ficar forte, né, bebê? Deixa eu pegar a mamadeirinha dela. Pronto. Eu trouxe a mamadeirinha aqui pra ela tomar, né? Tá quentinho. A mamãe vai te dar o tetêzinho. Né? Hum. Que gostoso. Enquanto ela mama aqui, gente, eu vou conversando com vocês, né? Né? Ó, quer segurar a mamadeirinha, né, filha? Já uma mocinha. Então, pessoal. É... O importante é ser feliz. Você ter suas bebês, suas bonecas e não deixar ninguém ter ferido. Sendo casado ou não, sendo mãe ou não. Ser mais jovem, ser um pouco mais... É... Um pouco mais velha na idade. Ou sendo idosa também. Não importa. O importante é ter sua bebezinha e ser muito feliz. Comprar roupinha, né? Comprar... Sapatinho. Caminho. O que você quiser. Entendeu? Seja feliz. Realize o seu sonho. De cuidar de uma boneca. Isso que importa. Ah, e outra coisa também que eu quero falar. Que os meus bebês não usam roupa de boneca. Eles usam roupa de verdade. De bebezinhos de verdade. Tá? Você não quer mais? Pronto. Ela tomou quase tudo. Deixou bem pouquinho. Né? Filha. E eu gosto muito de gravar aqui pro canal. Né? Não me importo de... Ai! De gravar com a boneca. Né? Né? Eu tenho gente youtuber na família também. Meu filho tem um canal de moto. Ele é motoqueiro. No começo. Quando eu comecei a ter os bebezinhos reborns. Ele não gostava não. Meu filho é mais velho. Ele tem 20... 26 anos. Ó. Esqueci a minha idade do meu filho. Pensando o que eu tô falando pra vocês aqui. E ele não gostava. Depois, graças a Deus, ele aceitou. E falou. Ah, mas se você tá feliz, é o que importa. Então, gente. Mesmo se a sua família não gosta muito. Mas não desista. Né? Meu marido também não gosta muito. Mas hoje ele aceita mais. Mas ele não gosta. Né? Se eu sair com o bebê. Eu tenho que pôr numa bolsa. Não dá pra sair carregando com o bebezinho. Então, eu põe numa bolsa. Por isso que eu tenho a Slim também. Que é mais prática. Saio com ela. Levo pra onde eu quero. Assim. Né? Pra casa da minha mãe. Pra casa da minha sogra. Agora, pra mim, sair carregando mesmo. Pôr os lugares assim. No colo. Com o seu bebê. Aí, só quando eu saio sozinha. Mas não importa. É importante que eu tenha meus bebês. Né? Eu cuido. Eu gosto. Isso que importa. Passar um talquinho nela. Né? Isso que eu falo. Esse exemplo que eu tô dando pra vocês. Pra vocês entenderem. Né? Porque um ou dois da minha família não gostam. No caso, um só. Né? Que é o meu esposo. Eu vou deixar de ter. De jeito nenhum. Eu tenho. E quando eu quero, eu compro mais. E assim que eu faço. E cuido dos meus bebezinhos. Nossa. Tá tão cheirosa. Hum. Nossa, gente. Tá tão gostosinho o cheirinho dela. Hoje vocês não vão me ver. Vocês só vão ver a bebê. Então, agora eu vou dar essa bonequinha. Né? Porque faz tempinho já que eu comprei. Tem um ano ou mais que eu comprei essas bonequinhas que veio da Wish. Né? Comprei. E eu tenho duas aqui, se eu não me engano. Então, eu vou deixar ela aqui segurando. Né? Pra que eu achou a bonequinha aqui embaixo. Assim. Né, filha? E vamos ver o que a gente vai pôr nesse cabelo. Porque eu não sei ainda. Não decidiu o que a gente vai pôr nesse cabelinho. E essa troquinha aqui é legal. Ai, peguei a chupeta. E essa troquinha também é legal. Porque eu posso conversar com vocês. Né? Essas troquinhas com os meus bebês. Eu posso falar com vocês. Vou mandar uns beijos especiais aqui. Pra Rosemary Freitas. Minha amiga querida comadre. Né? Quem mais? Vou pegar a chupeta. Gente. Eu tirei as chupetas que estão aqui. Que são do Minha Nova Neném. Olha o tanto de chupeta que tem aqui. Tem chupeta nova. Até do Leonardo já aqui. Que falta cortar. Os bicos. O do Leonardo tá aqui dentro. Aí eu vou fazer um vídeo colando o ímã de chupeta. Só que eu não posso fazer isso ainda. Porque eu não sei, né? Que lado vai ter a boca do Leonardo. O ímã da boca dele. E que lado vai ser da boca da Pietra. Então não adianta colar o ímã. Vamos ver se tem uma chupeta que eu quero essa daqui. Ó. Tem chupeta que escapa o ímã. Esse é o problema. Tem que recolocar. Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui também é nova. Da Pietra. E tem chupetas aqui, ó. Que soltou o ímã. Tá vendo? Só se eu fizer um vídeo colando o ímã. Mostrando pra vocês. Vou esperar chegar a cola. Que eu gosto. Essa daqui tá com ímã. Vamos ver se fica na boca dela. Ai, pegou. Ai, essa pega. Ai, que bom. As chupetas escaparam aqui no ímã, gente. Tem que recolocar. Essa daqui de pera. Vamos ver essa daqui. Ah, essa também fica. Acho que eu vou deixar essa. Combina com o macacãozinho. Tem brilhinho, né? Tem pérola. Ai, tem essa outra também. Vamos ver se cola nela. Ah, não. Essa daqui já... O ímã tá bem fraquinho. Não. Vou deixar essa. Pronto. Vai ficar com essa chupetinha de pérola. A prenda do chupeta eu não peguei, não. Né? Preciso fazer a recolocação desses ímãs, gente. Eu vou gravar um próximo vídeo colocando ímãs nas chupetas. Só não dos novos bebês, tá? Porque eu não sei nada. Então, não vou fazer. Depois eu faço um vídeo separado dos novos bebês. Aí sim. Tá? Bom. Acho que não falta... Ah, falta o laço de cabelo. A gente vai pôr no seu cabelo. Pra finalizar esse vídeo, essa troquinha, né? Ó, foram 16 minutos já de vídeo. Mas é um vídeo gostoso que eu conversei com vocês, né? A gente pôde interagir aqui. Eu conversei. Deixa eu ver aqui o que combina pro cabelo dela. Eu gosto muito das pecinhas feitas por mim. Deixa eu ver. Esse daqui é legal. É diferente, mas eu acho que vai ficar muito grande. Não. Eu gosto de coisa delicada. Ela é bem delicadinha. Vamos ver se eu consigo pôr essa tiara em crochê que eu fiz. Faixa, né? Com essa flor em crochê. Vamos ver se fica bom. No cabelinho dela. Ah, fica assim. Eu gostei. Só que eu vou puxar o cabelinho dela pra cá. Não é o bebê que tem cabelo grande? A gente prende a tiara aqui em cima e põe embaixo do cabelo. Opa! Põe embaixo do cabelinho dela pra ficar mais bonito ainda. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Peguei ela no colo, arrumei. Pra poder ajustar direitinho, né? Também pro vídeo não ficar tão longo. Ficar penteando, penteando. Vocês iam ver. Não ia ter muita graça. Né? Ó, a franjinha dela. Esse aqui é um dos peitinhos que eu tenho também. Tem bastante coisinha aqui. Ficou uma graça. Gostei. Coloquei a tiara como eu queria. Coloquei por baixo do cabelo dela. Porque ela é uma bebê que tem bastante cabelo. Né? Ó. Ficou bem arrumadinho. Acho que dá pra vocês verem, né? Aqui, ó. E agora eu vou fechar até a bonequinha tem que arrumar também, gente. Peraí, porque senão fica feio, né? Brinquedo dos meus bebês. Pronto. Deixar ela aqui. E vou colocar ela aqui dentro do saco. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Pra ela ficar deitadinha aqui na sala com a mamãe. Que agora eu vou fazer minhas encomendas. Se fazer crochê. E ela vai ficar aqui comigo. Ah, chupetinha, filha. Né? Ver se ela dorme um pouquinho. Né? Vou fechar aqui. Porque eu não tô conseguindo fechar esse saco. Esse saco porta-bebê. Deixa a mãozinha dela de fora aqui, ó. Opa. Vou botar com a bonequinha dela aqui, ó. Ela vai ficar aqui na sala com a mamãe. Tá vendo? Eu gosto de sair desde a maternidade pra poder sair também. Bom, ela já mamou. E foi esse o vídeo. A troquinha da Júlia, né? Conversando com vocês. A troquinha da Júlia conversando com vocês. É um agradecimento. No canal. Tá bom? Somos 11k agora. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui. Participam com a gente. Né? Dos meus vídeos. Dos meus bebês. Né? Dos vídeos que eu faço também do quadro Meu Bem-Estar. Do quadro Minhas Receitas. Que é muito gostoso poder ter a participação de todos vocês aqui no canal. Né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Visita o Instagram dos bebês. Que é arroba reborn. Célia Fussi. Underline. Oficial. Tá bom? Tem a descrição no vídeo. Um super beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Ah, lembrando que faltou beijos, né, gente? Então, vou finalizar aqui com beijos. Beijos pra minha querida amiga Priya Navarrete. Que assiste meu canal. Que é uma cegonha super fofa. Logo irei ter bebezinhos dela. Ainda não tenho. Né? Um beijo pra Jenny Rebornes também. Minha cegonha que tá fazendo a Pietra. Um beijo pra Penélope Teixeira. Minha querida amiga. Beijo também pra Maria Cristina. Que assiste sempre a gente aqui no canal. Uma cliente muito querida. Né? Beijo pra minha comadre Lara Reborn. Beijo pra Grace Ferreira. Que é minha comadre também. Beijo pra Daiane Brás. Que sempre tá aqui também com a gente. Né? Beijo pra todos que estão aqui no canal. Me perdoem que eu não lembrei o nome de falar. Né? Me perdoem de coração. Mas pode pedir vídeo. Pode pedir beijinhos que eu mando aqui. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.